Salto do Carundá Goiás Goiânia, como queira Vamos visitar uma cachoeira Tem piscina, olha essa água linda Você que nunca veio, olha, dá pra pegar um solzinho na pedra Rapaz, o sol aqui é um pra cada um UV, protetor solar Acho hoje 10 de setembro 2022 Olha que coisa linda Vamos pegar uma trilhazinha Em direção A cachoeira A água é transparentezinha, bem limpinha, né? Proibido piquenique Não sei porquê Olá, bom dia Tendia básica De repente não teve vinho de tênis, mas tá bom A ponte do rio que cai É isso aí Vamos lá Em breve É pra lá mesmo Funilou o caminho Olha só pra cada um, ó É doido Olha o cachorro bravo Tá brincando, né? Ele tá brincando Olha o cachorrinho É água Tô gravando Na outra Fazer uns partos Fazer uns partos Entrei nada Que vegetação Vegetação de cerrado Ah, é bem seco, né, preta? Acho que é isso que tá me incomodando, sabia? Bem seco o nariz tá Sério, o clima seco mesmo Brabo Não é igual o nosso da Amazônia, não Olha o céu Não tem uma nu É brabo, mano Vamos ver se no fim vai valer a pena Acredito que sim Chegue a trilha Vamos que vamos Continuando a trilha Aqui no rum fala a distância A gente só tem que caminhar O terreno é Pedra Ouro Sabe qual que é a vantagem? Ele vai embora Até o cachorrinho rasgou Ah, agora Agora estamos chegando, né? Hoje é uma bela caminhada Uns 15 minutos caminhando, né? Não é assim, não é assim, não Dá uma curva É, também é hora O horário agora É 11 Mas é 12 horas já, 17 Porque o meu relógio tá no horário Lá do meu estado Olha o barulhozinho Já dá pra escutar a cachoeira Vamos lá Se render A gente vai fazer mais vídeos Salto Corumbá Salto Corumbá Goiás A cachoeira de longe É linda, né? Se quiser a gente pode descer na Escorregador É A gente já tá com um horário meio É É É seguro, tem Ah, sei lá Vamos ver Drenalina, emoção Olha o terreno Olha o terreno aí Pedra Com a base de apoio Vamos lá Porra Porra É Dá pra ver Caraca Lindo, 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 lindo Seguir aqui na trilha Acapar aqui que é pra mostrar as pessoas Bastante gente já lá É, né? Parece a buraco do padre, né? Caraca Que lindo Maravilha É rasinho Show 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 Vamos aparecer aqui Show 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 Curta, compartilhe, se inscreve no canal.